Amigo Com os olhos azuis d'água, coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor, amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração? Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Por favor, leve essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos azuis d'água, coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor, amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo 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 Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Eu só sei se ela maltrata Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Música